Olá, bem-vindos a mais um Onda Tech comigo, Fernanda Vasconcelos, professora de língua portuguesa. E a onda de hoje é... Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, foto, etc. Vem comigo nessa onda! Então, gente, o que esse descritor vem trazer para nós? Ele nos mostra e nos apresenta uma linguagem mista, formada por sequências verbais e não verbais, combinadas ou apenas imagens visuais. É o que a gente atualmente está chamando de texto verbo visual. Ele tem palavras, mas ele também tem imagens. A gente tem textos só feitos por palavras e eles trazem mensagens, eles trazem informações do locutor para o interlocutor. Mas os textos que têm imagens, eles também falam. Por exemplo, quando a gente chega a um hospital e tem lá a foto de uma enfermeirinha colocando a mão assim na boca, não precisa ter nada escrito, porque ali a gente já sabe que é um pedido de silêncio, que naquele ambiente não pode ser feito barulho. Então, mais ou menos, trabalhar com esses elementos gráficos é você entender que o texto também fala quando ele se apresenta de maneira visual. Vamos ver isso na prática? Então, nós temos aqui a situação seguinte. Observe a imagem. Se eu só colocasse essa imagem, vocês já saberiam que se tratava de cordéis, típico da nossa região, típico aqui do Nordeste, da nossa cultura. E a questão, ela pede o seguinte. O cordel nasceu em Portugal no século XVI E começou a se popularizar pelo mundo, recontando histórias, poesias e contos por meio da oralidade. O nome cordel originou-se porque os poetas expunham suas obras penduradas em... Então, presta atenção. Além da gente ter aí um jogo verbo-visual, onde você tem uma questão que tem uma imagem, e a partir dessa imagem eu tenho que descobrir a resposta, a gente também tem uma questão de inferência. Então, eu estou falando de literatura de cordel. E a questão, ela me pede. O nome cordel originou-se porque os poetas expunham suas obras penduradas em... Arames, cordões, correntes ou prego. Então, é uma questão que você precisa associar a imagem ao nome. Cordel, ele vem desse nome porque as obras que os poetas expunham, elas eram feitas em cordões. Elas eram apresentadas aos públicos em cordões. Então, deixo aqui para vocês, esse interativo de hoje está muito legal. É um interativo que vai mexer com a nossa cultura, com cordel, com caos. Acesse o QR Code, divirtam-se e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!